Fala pessoal, Ednir Pinheiro aqui. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, certo? E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a PoundX ou sobre a NPXGS, certo, pessoal? Então, esse vídeo aqui eu vou fazer uma análise gráfica desse token, desse ativo em si, certo? Antes de começar, eu quero lembrar para vocês que se você ainda não é inscrito no canal, você pode clicar aí embaixo no botão vermelho para se inscrever, deixar o seu like no vídeo e fica atento que hoje, hoje, dia 14 de março, vai ter uma live aqui no nosso canal do YouTube para quem está lá no nosso canal oficial do Telegram. Então, se você não está no Telegram, clica aí e entra no nosso canal oficial do Telegram que você vai ficar por dentro, certo, dessa live. Você vai poder pedir que eu faça análise de um token da sua preferência lá na live, tá bom? Mas se você só estiver inscrito, você não vai ter acesso. Você vai ter que estar também dentro do nosso canal oficial do Telegram, porque essa live vai ser uma live, provavelmente, não listada. Então, só quem tem acesso ao link da live vai conseguir fazer parte dela, certo? O link oficial do Telegram está aqui embaixo na descrição e é 100% gratuito. Você não precisa pagar nada para fazer parte, tá bom? 100% gratuito. Dito isso, bora fazer a análise aqui da PoundX, da NPXGS. Eu cheguei a abrir uma posição nela ainda hoje, tá bom? Cheguei a abrir uma posição nela ainda hoje, mais ou menos nessa região aqui de preço. Mas eu fechei. Por quê? Porque eu fui analisar o macro e eu percebi que a minha primeira análise estava errada, olha só. Eu decidi refazer, eu refiz a análise e tudo mais, apaguei de novo para fazer novamente com vocês ao vivo. Mostrar por que eu cometi um erro, tá bom? E mostrar também para vocês, né? Os preços, alvo, preço de entrada e tudo mais. Perdão. Eu tenho em mente agora para a PoundX, certo? Para a NPXGS, para esse token aqui lindo, nessa tendência aqui de alta. Aqui ele está. Normalmente, quando eu faço análise, eu não utilizo nenhum indicador, nenhum. Mas, de vez em quando, eu até tento puxar aqui uma banda de Bollinger, né? Uma Bollinger Bands, para ver se tem algo interessante confluindo com a minha análise, tá bom? Então, depois de fazer a análise com gráfico limpo, eu posso tentar puxar uma banda de Bollinger para ver se tem algo interessante, tá bom? Para agora, a gente consegue ver que... Olha só, deixa eu puxar o gráfico semanal aqui. Um dos melhores preços de entrada aqui no... na PoundX, infelizmente, nós ficamos de fora. Por quê? Porque dessa mínima para essa máxima, nós tivemos 61 aqui e era um ponto muito forte de compra. Tanto é que o preço já atingiu o preço-alvo aqui em menos 27 de Fibo, certo? Então, a gente ficou de fora dessa primeira expansão de preço. A gente simplesmente ficou de fora. Uma parte é por minha culpa, porque vocês sempre estavam me pedindo para fazer a análise desse token e eu não fiz, eu fui adiando, 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 adiando e não fiz a análise do token, né? Infelizmente, por minha causa, vocês perderam essa entrada aqui, que foi muito boa e, nesse momento, já estaria dando aqui uma valorização. Deixa eu puxar aqui. Uma valorização de mais... Já chegou a dar uma valorização de 147%, pessoal. Então, eu quero me desculpar aqui com vocês, tá bom, pessoal? Desculpa, eu devia ter ouvido vocês antes de fazer a análise de outros tokens, tendo ter feito a análise da NPXGS ou da PoundX, tá bom? Então, pessoal, desculpa aí, eu devia ter feito isso e não fiz e, por minha causa, a gente... Nós todos, né? Eu também deixei de ganhar dinheiro. A gente não perdeu, mas a gente deixou de ganhar. E isso, pra mim, é ruim da mesma forma. Mas, pra agora, a gente consegue ter uma nova região de compra que quase foi atingida, tá bom? Ela quase foi atingida, pessoal. Ela quase chegou a ser atingida, mas ela não foi, certo? Então, por agora, o que nós temos pra PoundX? PoundX, nós temos a formação de um Bullish W, de um Bullish M. Bom, desculpa aí, não é W, M, né? Que pode continuar a se formar, né? Mas o preço ainda, ele pode buscar uma região de 61. Ele pode tentar buscar essa região de 61 e fazer um Big Bullish M. Ah, Edney, então, como você pode dar pra gente uma região de entrada se você ainda não sabe que padrão o preço vai fazer? Primeiramente, é simples. Comprando em alguma dessas regiões aqui de preço, 61 ou 78, nós vamos ter que colocar sempre o nosso stop abaixo dos 100. E abaixo dos 100, nós temos essa LTA aqui que é forte, tá vendo? Abaixo desse 100 aqui, essa LTA é forte. Ela pode, como ela já fez antes, ela pode novamente fazer o preço subir. Inclusive, eu já devia até ajustar ela pra essa região aqui e tirar daquele último fundo, tá bom? Ajustar dessa forma aqui, tá bom? Então, aqui é 61, que é exatamente em 0.003, 0,2, 30... Opa, é melhor eu colocar sempre o preço na tela. Eu sempre começo a falar e depois lembro que é melhor colocar na tela. Essa região aqui de preço, ó, 0.003, 0,23, 8, é uma região onde eu já coloquei a minha buy limit, tá bom? A minha ordem de compra, eu já coloquei lá na Binance, a minha ordem de compra nessa região aqui de preço. Com o stop abaixo dos 100, ou seja, o teu stop tem que ser abaixo de 0.0021, 23, 7, tem que ser abaixo disso. Podem colocar nessa região aqui, tá bom? Podem colocar o stop, por exemplo, abaixo um pouco, então pode já aproveitar e colocar abaixo dessa região aqui, certo? Por exemplo, essa região aqui de preço, 0.0019009, tá bom? Essa região aqui de preço, o teu stop. Ou seja, se o preço chegar aqui, melhor cair fora e deixar, tá bom? Sai no negativo. É uma desvalorização aqui de 36%, o que vale muito a pena. Por quê? Porque nós estamos esperando uma valorização de 68%, 69%, né? No mínimo, eu colocaria o meu alvo para a PoundX, né? Para a Swing Trade aqui nesse ativo, nessa cripto, em 68% de FIBO, ou seja, com 100% de valorização do capital. Mas, isso aqui, pessoal, a qualquer momento, olha só, se o preço romper esse topo aqui, ó, se o preço romper esse topo e fechar acima, tá bom? Por exemplo, essa viola aqui, ela vem e fecha acima, essa análise fica inválida, ela tem que ser refeita. Por quê? Porque até o momento, o preço ainda está consolidado nessa região. Essa região aqui de preço é uma região forte de suporte ou resistência, tá bom? Então, aqui, para baixo, eu acredito que se o preço vir para baixo, se ele perder esse suporte ou essa resistência e fechar abaixo, ele provavelmente vai começar a cair. Mas, se continuar acima, né? É muito interessante para a gente. Aí, como eu já falei, bandas de Bollinger, se eu puxo aqui uma banda de Bollinger, eu consigo ver, ó, que essa média aqui, ó, é aqui a castanha. Essa base aqui, ela também pode ser importante para segurar o preço, se ele tentar cair mais abaixo. Mas, eu acredito também que ele pode vir, por exemplo, para 78 de FIBO. Entendeu? Ele pode tentar puxar aqui, é, 78 de Fibonacci. Por quê? Se eu traço uma Fibonacci invertida, né? Uma Fibotrick dessa mínima para essa máxima, eu tenho aqui um nível de confluência forte de 127,78 de FIBO. Então, essa região aqui de preço, onde eu coloquei o meu buy limit, eu vou comprar aqui. E, se o preço cair mais abaixo, se ele chegar, por exemplo, nessa outra região aqui de preço também, que é, eu pôr aqui, ó, 0.0027, né? 0.0027, 37,4. 37,4 é uma região que eu vou voltar a comprar. Tá bom? Essas duas regiões aqui são as regiões onde eu voltaria a comprar. Ou seja, nesse momento, eu já tenho minha ordem de compra lá na Binance, nessa região aqui de preço, com stop abaixo dos 100. Certo? Tem minha compra lá na Binance, nessa região aqui de preço. Então, se a qualquer momento o preço atingir essa região aqui, eu comprei. A ordem de compra já está lá, está colocada. Eu não preciso nem mover mais um palito, tá bom? Ela já está colocada lá. Eu copiei os valores aqui errado, vou copiar de novo. Certo? Copiar. A ordem de compra já está lá na Binance, exatamente nesse preço. Colar, ok. Ou seja, nesse preço aqui, eu vou comprar com o alvo de swing aqui em 0.68. Tá bom? Uma operação de 3 para 1. Certo? E me dá mais de 100% de valorização. Se eu perder, se eu sair no stop aqui, eu vou sair no stop com uma desvalorização de 30%. E se eu sair no alvo, eu vou sair com uma valorização de 100%. Certo? Então, essa análise aqui é uma das que eu tenho agora para pound, certo? Para pound X, para NPXGS. E ela vem essencialmente do gráfico diário e não do gráfico de 4 horas. Está lá em 4 horas para vocês conseguirem ver. Mas essa análise, ela vem do gráfico diário, certo? O que eu vou fazer, como sempre? Eu vou deixar o link da análise, né? Lá no nosso canal oficial do Telegram, para quem quiser pegar, certo? Stop abaixo do 100 e tudo mais. Vocês viram que, infelizmente, nós ficamos de fora dessa valorização aqui linda. Essa mínima, para essa máxima, tocou 61% e foi lá embora. Já veio buscar 61%. Já veio buscar menos 27%. E se ele vir para 61% de novo, do gráfico diário novamente. Galera, pode ter certeza que daí é bomba, né? Eu vejo muita gente falando que esse token pode chegar a 1 dólar. Eu ainda tenho minhas ressalvas. Eu acredito, por exemplo, que ele pode chegar em um prazo mais longo. Tendo um alvo mais longo. Eu acredito, pessoal, que ele pode chegar, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar uma figura, essa mínima, para essa máxima, aqui a mesma coisa. Eu posso ter como uma região de preço alvo, máxima aqui, 0.007. 0.0073464. Essa é a região máxima de preço que eu teria como alvo, tá bom? Deixa eu até colocar aqui, ó. 0.0073464, tá bom? Essa seria a região máxima. Opa, eu coloquei no preço de entrada. Fiz uma cagada aqui agora. Tem que voltar, certo? Voltar aqui, pegar aqui esse tudo de novo. 0.004. Preço de entrada não, nível de lucro. Estou cometendo o mesmo erro de novo. 0.0073464, tá bom? Esse seria o preço máximo que eu teria em mente agora para a PoundX, na minha visão, certo? Mas, ok, se vocês querem ter, né, querem arriscar, fazer hold, tudo bem. Não há nada de errado em fazer hold. É totalmente normal e lucrativo, inclusive, tá bom? Eu tenho criptomoedas que eu compro para hold. Por exemplo, a Cardano, a ADA, eu comprei para hold. Eu acho que a Cardano pode chegar, né, bem longe. Eu queria partilhar com vocês também aqui a minha operação em ROTUSD, em rolo, tá bom? Nesse momento, ela já chegou a me dar aqui uma valorização de mais de 251%, tá bom? Queria partilhar com vocês também a minha operação em GRT, ou seja, na DGRAPH, certo? Que eu entrei para a swing trade, fechei parcial e deixei outra parcial rodando para hold, né? Para segurar mesmo, eu acredito que essa cripto aqui, ela pode chegar a 5 dólares, tanto é que meu arco está aqui. E, inclusive, daqui a pouco ela vai dar mais uma chance de entrada, tá bom? Eu ainda vou fazer mais um vídeo sobre a GRT aqui para a galera, porque ela vai dar mais uma chance de entrada em breve, tá bom? Eu estou de olho aqui que se ela cair um pouco abaixo desse fundo aqui, ela vai dar chance de entrada para a galera. Mas, enfim, eu estou esperando uma valorização aqui de mais de 1000%, e até o momento ela me deu uma valorização de 638% também. Tá bom? A ADA ainda está meio brincando nessas regiões aqui, eu estou posicionado desde esse ponto aqui, ainda está brincando. Já atingiu meu primeiro alvo, mas eu quero, eu tenho como alvo nesse momento 638%, então eu não fechei minha posição. Já fechei parcial? Sim, mas não fechei posição. Isso daqui, RST, essa criptomoeda aqui é uma das próximas criptomoedas a explodir, hein, pessoal? Então, fiquem atentos aí, né? Eu tenho uma pessoa que já falou sobre essa criptomoeda, me falou sobre ela, me mostrou umas análises que ele fez sobre ela. Eu vi essas análises e eu acredito que essa aí é a próxima explodir, tá bom? Eu vou deixar o link dessa análise aqui, da análise que eu vou fazer na RST, falei RST, mas é RST, na descrição desse vídeo aqui, para quem quer ter acesso, certo? Eu vou falar lá porque exatamente eu acredito que ela pode ser a próxima criptomoeda a explodir, com preço-alvo aqui, sim. Eu acredito que o próximo preço-alvo para a Hold pode ser 1 dólar, bom, na minha opinião. E é isso, pessoal, Lini Pinheiro aqui, tudo de bom para vocês, bora para o mercado, bora lucrar. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e eu vejo você nos melhores lugares do mundo. Tô, por certo? Fui, pessoal! Tô, por certo?